E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o filme Goldfinger de 1964, que foi o primeiro James Bond e foi protagonizado pelo Sean Connery e quando eu comecei a assistir esse filme eu já pensei nossa, é porque eu pretendia fazer um vídeo só depois de ter assistido todos os E07s que eu tô fazendo numa ordem correta, que começa com os do Daniel Craig e depois vai pra alguns e volta e eu ia assistir todos, só que me chamou muito, muito a atenção que esse filme, assim, nossa como eu vi o Austin Powers primeiro, tudo eu relacionei com o Austin, que é de 2002, que é o membro de ouro né, Goldmember, só que eles imitaram tudo, eu achei muito legal, só que daí eu levei mais na brincadeira né, os E07s. A cena ali que ele tá com um laser na perna é igual quando o Nigel Powers fica preso também ou, nossa, muitas cenas iguais. O mesmo japonês com chapéu, é muito show, só faltou a Fen Bot ali mas é até uma referência porque tinha várias loiras, o filme inteiro tinha, tipo, acho que umas 15 loiras e elas que seguravam o James Bond e tal, tipo, bem estereótipo. Então, eu só queria comentar isso aqui com vocês que eu achei muito legal, me chamou muita atenção. Desculpa, porque hoje a Sophie tá meio louca. Tchau, tchau.